Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui na INOVE Treinamentos. Eu sou o professor Carlos Eduardo, sou contador e auditor do estado do quadro de servidores da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. Como palestrante, eu quero anunciar para os senhores o nosso curso de retenção de tributos nos órgãos públicos, que será realizado pela INOVE entre os dias 19 a 23 de setembro. Nós iremos abordar de uma maneira prática e objetiva todos os tributos que são retidos na fonte, seja o Imposto de Renda, o PIS, a COFINS, a CSLL, a Contribuição Previdenciária do INSS e também a retenção do ISS sobre serviços de qualquer natureza. Eu venho observando ao longo da minha vida profissional que profissionais têm uma grande dificuldade quando se fala de retenção do INSS, principalmente no ramo da Constituição Civil. Nós iremos abordar cada assunto de acordo com a sua modalidade de tributo, com exemplos práticos, a fim de elucidar todas as dúvidas que forem possíveis. atividades. Não deixe de realizar a sua inscrição. Além do mais, nós vamos falar das obrigações acessórias FDRINF e DCTFWEB. Ou seja, todos os tributos que são retidos pelos contratantes dos serviços, eles serão informados através dessas duas modalidades FDRINF e DCTFWEB, a fim de que haja um cruzamento também por parte do tomador e do prestador de serviços. Então, não deixe de efetuar a sua inscrição, porque esse curso é de extrema importância na vida profissional dos senhores. Eu aguardo por vocês e até lá. Grande abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!